Bom dia, vlogmas 5! Bom dia! Bom dia, bom dia! Ai, 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 ai! Bom dia! Ai, 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 ai! Bom dia! Bom dia, bom dia, bem-vindos ao vlogmas 5, hoje eu estou no trabalho, portanto eu falo assim muito alto, porque pode sempre, como eu já ouvi isso, entrar ali, eu tenho aqui algum trabalho para fazer, então eu mando a mensagem, antes que me esqueçam, para saber ao certo, então, o que é que é para passar, acho que é, deixem-me só ver para, precisa de tempo para me responderem. Mas então, para vos irei dizer, como é que vocês estão a acompanhar o vlogmas, têm conseguido acompanhar os vídeos todos por ordem, vão deixar acumular um bocadinho e veem, por exemplo, dia sim, dia não, ou a cada 3 dias, eu normalmente consigo ter tempo de ver todos os dias, mas quando eu não consigo acompanhar, vou sempre os casos entre eles, portanto, ou mando alguns que eu não quero ver logo no momento, porque tenho muitos vídeos e não é aquele que me chama mais a atenção, então eu guardo para ver mais tarde, aquela playlist que nós temos todos, e vou vendo por ordem, e assim consigo acompanhar direitinho, mas pronto, então gente, esta make, eu não sei se vocês conseguirem muito bem, porque a luz está um bocado esquisita, mas é que se que vai aqui de uma tela móvel e não a luz real, não sei, dá para ver, estão a ver assim um bocadinho de brilho, não sei, vou trazer aquela paleta, vamos ver como é que ela se comporta, na aplicação eu gostei, porque lá está, são coisas baratinhas, elas esfará-las um bocadinho, mas eu tenho várias paletas até um bocadinho mais caras, que são da mesma forma, portanto, não é um incómodo grande para mim, se ela funcionar, está ok, o bronzer, não, o contorno bronzer, é bom para mim, o blush, eu puxei-me só mesmo um pouquinho, porque eu tinha lido que ele era um bocado pigmentado, estava com um bocado medo, o iluminador, eu fui lá, tipo, esqueci completamente, devia ter sido um bocadinho a mais, porque eu não gosto de utilizar muito o iluminador para vir trabalhar, gosto de ter um bocadinho, mas uma coisa muito suave, porque acho que é muito chamativo, sabe, as sombras também são interessantes, são de cores que eu, naturalmente, gosto, são sintomas mais promos, mais avermelhados, agora vamos ver como é que tudo isto se comporta ao longo do dia, portanto, eu não pus primer da maquilhagem, raramente banho primer, portanto, não sei se vai estar muito bem, e o batom, que eu sinto, é que ele realmente é um bocadinho, é, ele é o meu macho, ele fica, então, eu gosto sempre de aplicar um bocadinho de vaselina por baixo, e aderetar os lábios enquanto me maquilho, e depois gosto que ainda tenha, quando aplico aquele batom, gosto que ainda tenha um bocadinho por baixo, que eu estou sentindo em meu lábio, hidratado, e ao mesmo tempo, de efeito mais checo, e assim, eu estive a comer um pãozinho com manteiga e tal gordura da manteiga para o bóton, não é lá muito bom, porque ele estava super mato em casa, agora está assim um bocadinho mais suave, mas está tudo ok, gente, acho que o que gostou, que nem nos chegou a 5 euros, no 2,99, exatamente nos chegou a 5 euros, está muito fixe, portanto, tanto batom como aquela paleta que dá de rosto e de olhos, que eu achei topo, mas pronto, vou trabalhar um bocadinho, e é isso, deixei aqui nos comentários, se tiverem que comentar, se vão gostar do vlogmas, se não, se conseguem ver, se não conseguem, se estavam à espera de uma coisa diferente, se já acompanhavam os vlogmas passados, que eu já faço, este será o terceiro ano fazer vlogmas, portanto, é isso, gente, beijocas, tchau, tchau. Bem, gente, deixei a minha mãe abrir o dia 2 da Adrenalina, se eu então batom matte, desculpem, se não conseguem ver, peraí, matte lip color, neste tom, gosto, gosto, sim senhora, e pronto, e ela ficou toda contente, vou tirar daqui que é para guardar, né, só que descolou-me isto, por isso, vou colar, que eu gosto de te ouvir assim, eu gosto de ver com os buracos. Quanto, amigos, gente, já tenho algo para dizer. Hmm... Deixa eu falar com a minha mãe. Oi, gente, como vocês estão? Boas tardes. Estava aqui à espera que isto me imprimisse e já me imprimiu. E cansei de estar aqui a ver a coisa do YouTube, a ver se estava tudo direitinho do vídeo de ontem, não sei o quê, porque às vezes isto de vlogmas podem escapar e não publicar uma vida, etc. E fui ver, por curiosidade, quais são os vídeos mais vistos aqui do canal. Por norma, o canal aqui, muito obrigada a vocês que vêm tudo, mas por norma nós temos entre 30 ou 100 visualizações por vídeo. O que é pouquinho, não é? Mas não faz mal. E então, tendo em conta este panorama, eu não sei como é que este vídeo que eu fiz, já sei lá, deve ter sido para em 2015, 2016, tive tantas visualizações, estou sincera, porque uma coisa assim tão banal que eu me lembrei de falar, porque não foi cobrado, e isto faz parte do outro vídeo, não esqueço nem sequer, sendo aquela onde deve ter poucas visualizações, que era utilizá-lo pensos diários nos sapatos doutorais, porque eu jogava em uso. E eu fiz esta dica que é, este vídeo que é a dica como evitar manchas de foco, é colocar tipo aqueles pensos diários, tipo nem que se corta meio assim, e colocar na zona da axila, para se evitar aquelas manchas grandes. E não é que houve muita gente a ver, e até houve uma grande parte que custou, quase 400 likes e 36 mil visualizações. Eu não fiquei tipo, fiquei tipo... Estava a ver isto agora e eu fiquei. Eu já sabia que este vídeo estava babalado, que ele rapidamente estava nas 10 mil. Opa, estou a falar assim gente, desculpem se vocês têm canais... Mas para mim isto é tipo fora do normal, sabem? Tipo, é excepcional. E realmente este vídeo teve sucesso, eu pensei que não, mas teve. Depois do segundo vídeo também, que teve mais sucesso, foi o do Yourself que eu fiz para a Kenya, que é aquele arranhador que eu tenho lá em casa. Podem ver aqui. Eu vou lhes mostrar, porque eu vou me esquecer. Eu não vou ter tempo de andar a procurar e depois playlists aqui em cima. Então, se vocês tiverem curiosidade, procurem aqui no canal. Então, o primeiro é este, para evitar mais este suor. E o segundo foi este aqui, que é o arranhador que eu fiz para a Kenya. Portanto, 100 gatinhos. Eu gastei para aí 5 euros neste arranhador. Eu devo falar disso. Assim, desculpem, porque isto são vídeos muito antigos. Vídeos, pronto, que eu não estava tão à vontade. Gravados ainda com a máquina que fazia zoom in, zoom out. Enfim, enfim. Imaginam algumas pessoas que gostaram. E isso é que importa, tá bem gente? Isso é que importa. Essas coisas. Fazer estas coisas com amor e carinho, né gente? Acho que é. Mas pronto, e é isso. E quem aí sabe qual é que foi o primeiro vídeo que eu coloquei desta vez que voltei para o YouTube? Sim. Para quem não me conhece e não vê as tags, ou não vê as tags, ou é mais recente aqui. Eu fiz YouTube. Para aí, há 8 anos atrás. Portanto, eu era do YouTube antigo. Só que depois, na altura, o que aconteceu foi que a minha cámara partiu-se. E então, na altura, os telemóveis ainda não haviam como... Assim, tipo, tinha uma camerazinha, mas era tipo super rels. E então, eu deixei de fazer o YouTube e depois em 2015 voltei. Portanto, eu realmente já tentei aqui a minha dose de sorte com vocês. Não é dose de sorte. É realmente que eu gosto de partilhar estas coisas. Mas então, o primeiro vídeo que eu fiz... E agora eu tive que procurar, para vocês procurarem no YouTube, no... E pesarem contorno, que aqui só os encontram. O primeiro vídeo do canal é... Dica! Ainda tenho esta música antiga, sabem? Deixem-me ver. Não sei se as meninas que comentaram este vídeo ainda estão por cá. Soraya Martins e Mariana Pia. Se estiverem... Ou se só vieram deixar os comentários, que não sei. Obrigada. Beijocas. E o primeiro vídeo é... Dica! Com... Nesquik. Su... Nesquik. Nesquik como contorno, como podem ver aqui. Portanto... Foi o primeiro vídeo do canal. Preciso utilizar Nesquik para fazer contorno. Falar para pessoas com pele clara. Tipo a minha. Mas assim, um bocadinho mais do que isso já não dá. Porque Nesquik tem aquele tom, obviamente, e não é feito para esfumar muito. Portanto... Yeah! Então, gente. Já falei de mais. 4 minutos a falar para vocês. Vocês já me mandaram... Pronto. Desculpem lá. Fui chatinha. Agora, a pessoa. Vou mesmo sair. Vou tirar uma PC de carrão. Vou trabalhar. Vou vos mostrar um pouquinho... Não sei o quê. E depois vou terminar o vlog. Provavelmente vou terminar o vlog quando chegar ao trabalho. Porque assim, se ainda tiver tempo, ainda consigo começar a editá-lo. Para vos pôr aqui disponível. Porque isto de vlog... Mas é assim, gente. É gravar, editar, gravar, editar. Fazer upload, agendar e publicar. Alô, gente. Estou triste. Comprei uma respadinha. Não me sei nada. Então... Update. Fui à clínica e não tive tempo depois de continuar o relatório por duas razões. Eu, antes de ir, passei no Lidl e já comprei aqui duas prendinhas de Natal. Que é para crianças. Porque agora há crianças para dar prenda. E depois, quando fui à clínica, eu vi que a doutora Catarina não estava com muita pressa. Não devia ter ninguém para tratar naquele horário. E, então, tive um bocadinho a conversa com ela. Até mesmo para perguntar se não tem casos para píldora ações, etc. Pronto. Porque eu lá não trabalho em consulta. Só trabalho para ela, para assim dizer, para os centíficos. E ela estava a dizer que até o momento não. Mas que em qualquer momento, qualquer coisa também me dizia. Não sei o quê. Então, perdi tipo 45 minutos. Então, como eu já sei mais tarde de casa. Que já eram perto das 3 e meia. Fui ao Lidl. Dava a fila para pagar. Não sei o quê. Quando por ela já não dava. Tipo, eu podia trabalhar meia hora. Mas, para isso, prefiro nem ligar o computador. Não vale a pena. Então, vou-vos mostrar o que comprei. Comprei no Lidl esta coisa da M3. Que normalmente são coisas mais caras. É aquelas faixas de colar que seguram as coisas. E custou 1,59€. Esta daqui. E, portanto... Já, basicamente isso. Aproveitei e comprei. Porque já estava com a etiqueta que custava 1,99€. E depois, então, as prendinhas que já comprei. Foi. Eu mando mensagem no estante ao Beb. Porque isto é uma coisa que eu queria que ele visse. Porque nós temos então a nossa sobrinha. Né? Faz um mês. No dia 29. E temos a filha dos nossos amigos. Pronto. Também é pequenina que tem 2 anos. Então, para a nossa sobrinha. Obviamente nós vamos dar mais qualquer coisa. Provavelmente eu vou aproveitar que eu recebi a mensagem da Wells. Que em compras superiores a 30€. 10€ ficou no cartão. Então, se calhar vou fazer lá algumas compras de Natal. E compro mais alguma coisa. Provavelmente vou dar assim uma coisa mais útil. Ou toalhitas. Ou tipo cremes da Wells. Ou assim. Pronto. Comprei lá este. Casequinho super fofo. Pequenininho. Que diz. Wild. Little girl. Ou seja. Menina pequeninha. Salvagem. Whatever. Mas pronto. É assim branquinho. Eu achei muito fofinho. É deste tipo popular. Super quentinho. E aqui o tamanho. Eles diziam que é dos 2 aos 6 meses. Então eu fiz as contas. Ela dia 29 de dezembro. Terá 2 meses. Portanto. Para janeiro. Fevereiro. E março. Que são meses mais frios. Ela não pode utilizar isto. Porque ele é pequeninha. Sabem. Dá para. Usar. E que mais não seja. Às vezes por estar em casa. Ou assim. Pronto. Ou para ir a algum lado. Assim uma coisinha. Achei bonito. Não interessa. É um presente. Se às vezes não serve. Se os pais não gostar. Eu pedi o talão. Isto custou 3 euros. E 75. Tanto uma coisa. Como a outra. Acho eu. Estava na parte de. Promoções. Deixa eu ver. Eu tenho aqui os talões. Que eu pedi. 3 euros. E 97. Custou. 3 e 97. Portanto. 4 euros. Achei um preço muito bom. Trouxe. Porque eu tinha pegado. Num assim. No fim de semana. E para a filha dos nossos amigos. Então. Que provavelmente será a prenda única. Pois se calhar. Pomos. Um brinquedo. Baratinho. Ou. Uma coisa que ela gosta. Não vou dizer chocolate. Porque ela só tem 2 anos. Obviamente. Não se vai dar chocolate. Mas ela adora Pringles. A filha deles. Tipo. Ela ama Pringles. Compramos este fato de treino. Super fofo. Compramos. Comprei. Não é? Mas eu mostrei ele. Ele disse que era giro. Assim. Rosinha. Tem assim um passarinho. Um colibri. Muito fofinho. Rosinha. E tem calcinha. E tipo. O tato é tipo veludo. E este diz que é dos 2 aos 4 anos. Como ela. Tem 2. É a mesma coisa. Eu pensei que isto é um fato de treino. Bom. Para usar agora. Inverno. E até mesmo primavera. Estes dias assim mais fresquinhos. Porque assim. Um toque mais. Fofo. Mesmo. A mesma coisa. 4 anos também. E o que eu pensei. Se os pais não gostarem. Até é para sair. Não precisam de sair. São peças sempre por casa. Às vezes para estar por casa. É sempre útil. E crianças. Sejam-se tanto. Eu acho que. É uma prenda útil. Então foi isso. Nós para a nossa sobrinha. Não queríamos dar roupa. Tipo roupa. Primeiro nós já le demos. Há pouquinho tempo. Um fatinho de. De meio natal. Para tirarmos a futura. Fim de natal dela. E já foi assim. Eu acho que foi. 15. E qualquer coisa. Comprámos na ceia. Depois roupa assim. Tipo bodys. Essas coisas. Ela já tem muita coisa. E achei que este casaquinho. Pronto. Como não é. Tipo roupinha. Assim roupinha. É uma coisa prática. Era fixe. Portanto. Foi isso. Então gente. Eu vou terminar por aqui o vlog. Eu espero que vocês tenham gostado. Acompanhem mais um dia no vlog. Nós vemos novamente. Amanhã. Não se esqueçam de deixar o vosso apoio. Aqui em baixo. Com um comentário. Um like. E a subscrição. Caso não sejam subscritos. Beijo ao cascante. E tchau tchau. Música 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 Música